E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês um vídeo rápido com update, já que a Capcom anunciou de última hora um Capcom Showcase agora para a próxima semana pessoal, então mais um evento para a gente ficar de olho, no último vídeo eu falei para vocês sobre o evento de amanhã, o evento digital de Monster Hunter Rise Sunbreak, se você não viu esse vídeo, dê uma olhada, vai ser um evento especial, um evento para ficar de olho, inclusive volte aqui amanhã no canal, que vai ter vídeo falando sobre ele, tá? Mas essa semana pessoal, é a semana não E3, né? Antes era a semana aí dos maiores anúncios que rolavam na indústria, na E3, só que E3 meio que morreu, foi de base, e a Summer Gamer Fest tomou este espaço, né? Com um evento digital, ele que é do mesmo criador lá do Game Awards, né? O Geoff Kigley e tal, e todas as empresas estão concentrando seus anúncios durante a Summer Gamer Fest, inclusive a Capcom vai ter anúncios também durante a Summer Gamer Fest, tá? Playstation, Xbox, enfim, muitas, muitas das devs vão estar nesse evento, algumas tem evento próprio, como a própria Capcom vai ter o Capcom Showcase, Square Enix vai ter um evento próprio só focado no Final Fantasy XVI, né? E a pergunta que não quer calar é, Leps, Monster Hunter 6, pode aparecer na Summer Gamer Fest? Mundo real, né? O que a gente tem de declaração oficial do produtor da série, é para a gente esperar até a Tokyo Game Show, ok? A Tokyo Game Show seria onde Monster Hunter 6 provavelmente vai fazer a sua principal aparição, demonstração de gameplay, tá? Só que é impossível aparecer um teaser antes, já que essa janela dessa semana talvez seja uma janela de oportunidade muito maior do que a Tokyo Game Show A Tokyo Game Show, querendo ou não, é um evento menor, pessoal, é mais focado no Japão, entende? E não tem a mesma relevância de um evento desse que vai ter muita gente assistindo ao vivo, tudo que sair aqui vai estar repercutindo bem nas redes sociais, então É descartado a Capcom de repente mostrar um teaser só para dizer, estamos vivos, ó, tem jogo em desenvolvimento, fiquem ligados, a qualquer momento pode aparecer Não foi assim que aconteceu com Dragon's Dogma 2, se vocês pensarem bem, Dragon's Dogma 2, ele teve um mini teaser, quase uma logo, né? Quando ele apareceu E aí, agora, um tempo depois, ele tá começando a dar as caras, então ele já teve um trailer agora na Playstation Showcase Na Capcom Showcase, eu acho que ele vai ser a principal estrela dessa Capcom Showcase, Dragon's Dogma 2, eu apostaria nisso Até porque uma propaganda do Capcom Showcase apareceu na página da Steam do Dragon's Dogma 2, tá? E quem sabe sobre esse Capcom Showcase, né? Eu vou até colocar aqui na tela, porque ele foi anunciado, assim, de última hora, pessoal Então, temos aqui, ó, não perca o Capcom Showcase, um evento digital com as últimas novidades da Capcom, né? Teremos o prazer de compartilhar com nossos fãs de todo mundo as novidades sobre os próximos títulos e lançamentos Programação Segunda-feira, 12 de junho, às 19h, né? De Brasília Então, na próxima segunda, né, galera? E aí, eu te pergunto Será que não vai ter nada de Monster Hunter? Olha só, é que não tá aparecendo aqui Mas tá vendo uma logo ali no cantinho É um Capcom Showcase Em comemoração, ao mesmo tempo, pelos 40 anos de aniversário da Capcom Você acha que não vai aparecer nada de um dos carros-chefes da empresa, né? Uma das franquias que mais está vendendo atualmente da Capcom Nada, absolutamente nada Eu acho que vai aparecer alguma coisa, meus amigos Eu apostaria num teaser, né? E uma revelação de gameplay, um trailer mesmo, mais elaborado Lá na Tokyo Game Show, tá? Eu diria o seguinte, pessoal A partir de amanhã Rola o evento de Monster Hunter Rise Sunbreak Fechamento do jogo Até falei sobre isso já Amanhã vai ter vídeo sobre isso Falando sobre tudo que foi anunciado lá Né? E a partir desse momento A Capcom vai virar os holofotes dela Pro próximo jogo da franquia Vai perder essa semana de Summer Game Fest Sem falar nada do próximo jogo? Olha, eu ficaria de olho A partir de amanhã Evento digital de Sunbreak Quando eles Meio que Oficializam O final Né? De Sunbreak Não vai ter mais eventos Não vai ter mais anúncios Eu acho que Eu acho que a partir desse momento É bom a gente ficar de olho em todos os eventos que vierem pela frente Se vocês olharem aqui Como foi com o Rise, né? O Rise apareceu em 17 de setembro E o anúncio do Fatales Aconteceu em 28 de agosto De 2020 Ou seja O anúncio do Fatales foi o anúncio do final do Iceborne Assim como o evento digital de amanhã Vai ser o final do Sunbreak Né? Então Não deu nem um mês de diferença Dia 28 de agosto foi anunciado o Fatales Dia 17 de setembro Já foi anunciado o Rise E o Fatales chegava dia 1º de outubro ainda Ou seja Rise apareceu bem antes, né? Tudo bem que teve o lance da pandemia E algumas coisas que podem ter afetado essas datas Mas tem uma coisa curiosa aqui também, né? Rise foi anunciado muito próximo realmente da Tóquio Game Show Ok? Porque se você pensar Dia 17 de setembro Se eu não me engano Poucos dias antes da Tóquio Game Show Então mostraram um trailer E na Tóquio Game Show Debulharam o trailer E mostraram o gameplay já do jogo, né? Então se for seguir a mesma janela Monster Hunter 6 Pode realmente aparecer de verdade Só lá na Tóquio Game Show, tá? Então por isso que Existe a possibilidade de aparecer Em uma Summer Game Fest da vida Mas Se aparecer Vai ser alguma Pista Logo Coisa menor Teaser Tipo A Dragon's Dogma 2 foi uma logo, galera Pode aparecer algo nesse sentido, sabe? E depois um trailer pra valer Ali na semana da Tóquio Game Show Tá? Mas pelo menos pra dizer Estou vivo Eu existo, né? A Tóquio Game Show Ó Critério de curiosidade Ah, se bem que essa aqui Foi 30 de setembro de 2021, né? É, agora eu teria que ver a data da... Mas geralmente é dia 23 É alguma coisa assim de setembro A Tóquio Game Show Então se for seguir esse mesmo modelo Monster Hunter 6 Deve ter o seu principal trailer de revelação Mesmo lá Em setembro, tá? Alguns meses à frente aí A gente tá há 3 meses, né? De setembro, tá, pessoal? Então Minha opinião Vamos assistir De qualquer forma Summer Gamer Fest É uma semana importante pro mundo dos games É uma janela Uma vitrine muito grande, né? Muito Chamativa Para as empresas estarem mostrando seus jogos, tá? Mesmo que seja algo menor Pode ser que pinte Então vamos ficar de olho Eu vou ficar de olho No evento do Xbox Pode pintar alguma coisa ali Vou ficar de olho Na Summer Gamer Fest Como um todo Não sei O evento do Xbox seria um Um bom local Para aparecer um teaser Da vida Né? E Se ganhar um teaser A Capcom Showcase Seria um Um lugar Para falar sobre o teaser E dar mais alguns Pequenos detalhes E quem sabe Uma janela Para falar mais sobre Né? Ou pelo menos falar Olha, existe Ou quem sabe Pode pintar alguma coisa menor Também, pessoal Um remaster Um collection Alguma coisa do tipo Já que a franquia Está chegando Próxima Dos seus 20 anos Pode pintar alguma coisa menor Que não seja O Monster Hunter 6 Também Então Uma semana boa Para a gente ficar de olho Tá? Eu ainda não decidi Se eu vou fazer a Capcom Showcase Aqui Diretamente no Youtube Ou se eu vou fazer Como eu sempre faço Na Twitch Se vocês quiserem assistir Aqui Podem até deixar Aí Nos comentários Tá? É Eu ainda não decidi Como eu vou fazer A minha cobertura Da Da Summer Gaming Fest Como um todo Tem a cobertura Do Xbox Aí Também É mais provável Que eu faça Na Twitch Mas a Capcom Showcase Se vocês tiverem interesse Talvez eu faça Até aqui Diretamente No Youtube Tá? Mas Era um vídeo Para Bater esse papo Da minha opinião Né? Eu acho Que Como fãs Da franquia Acho que A gente tem que Ficar de olho Em tudo A partir De amanhã Tá? Depois Inclusive Amanhã mesmo Evento Sunbreak Eu acho difícil Pintar qualquer coisa Mas a partir De amanhã Tudo que a Capcom Falar sobre Monster Hunter Vai ser sobre Algum novo jogo Né? Meio que o Sunbreak Já encerrou No máximo Vai chegar Eventos E tal Beleza pessoal? Então Olhos abertos Ativem o sininho Do canal Que qualquer novidade A gente lança Um vídeo De emergência De plantão Né? E eu trago Aí para vocês Tá bom? Qual a opinião De vocês? Vocês acham Que pode pintar Alguma coisa Aí também Na Summer Gamer Fest? Concordam comigo? Discordam? Acho que vai ser Apenas Na Toca Game Show Mesmo? Quero muito saber A opinião De vocês Beleza? E espero Que tenham gostado Do vídeo Como eu falei Ainda estou ali Naquele processo Muito focado No Zelda Lá no meu outro Canal No detonado Que expliquei No vídeo anterior Assistam o vídeo anterior Tá bom? Mas em breve Eu espero Conseguir Retomar O ritmo E trazer Vídeos com mais Frequência Para cá Então é isso aí Conto com Os comentários De vocês aí Tá bom? E a opinião De vocês Sobre o que Foi discutido aqui Então Até o próximo vídeo Valeu E Fui!